Meu Deus, parece que no vídeo de hoje a Mulher Hulk vai acabar roubando o filho do Homem-Aranha E pra se vingar ele vai jogar ela e empurrar ela de vários prédios super gigantes do GTA Fica no vídeo até o final pra conferir e já vai se inscrevendo no canal, por favor Mulher Hulk, solta o bebê aranha, solta o bebê aranha, não pula, pula Nossa, que imitada, cadê ela? Nossa, ela tá voando, eu vou ter que recuperar o meu filho Devolve o bebê aranha, devolve o bebê aranha agora Aqui, eu tô te vendo, ai, ai, droga Galera, parece que a Mulher Hulk acabou sequestrando o bebê aranha, o filho do Homem-Aranha E agora nossa missão é resgatá-lo Ela tá por aqui, ela tá por aqui, ali, ali, ali Devolve ele, devolve ele Toma Filho, agora você é do papai, tchau Não, meu filho, devolve meu filho, devolve meu filho Ah, papai, 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 papai Ai, caraca, galera, não acredito que isso acabou acontecendo A Mulher Hulk acabou pegando o filho do bebê, o do Homem-Aranha E agora esse bebezinho vai acabar se vingando Porque ele vai empurrar a Mulher Hulk do topo de um super prédio Ele vai cair no chão, splat Quero dizer, essa Mulher Hulk é filhinha do caramba Então agora, bora começar essa trollagem Me solta, maluca, me solta, sua doida Me solta, me solta, me solta Me solta Pronto, aí seu fraguinha Você vai ver o que é bom pra tosse, vai tomar Eu não vou tomar coisa nenhuma Eu quero que você me devolva já pro meu papai Peraí, peraí, peraí Olha lá, bebê, o que tem ali embaixo Nossa, será que é um avião? Será que vocês pegam? Olha lá Não caiu, não? Caiu, caiu Toma essa, sua louca É, começamos a missão Agora é só a gente jogar ela de todos os prédios dessa cidade Ah, parece que ali na frente nós temos uma mulher Hulk Olha, ela tá super de boa depois que eu joguei ela do prédio E ela tá gritando com a placa Essa placa é ada Nós temos que tirar ela daqui porque ela tá falando que é tóxica e não é tóxica Ah, ela não é tóxica, né, mulher Hulk A placa é tóxica, a placa é tóxica Ah, quer saber, eu vou pro espelho Toma, toma, vou acabar com essa cidade toda Ai, que inferno Ah, mulher Hulk Você é tão burra, mas tão burra Você é tão burra, mas tão burra Que é capaz de querer armazenar vento Ah, não, 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 não Não, 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 peraí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Caraca, parece que a mulher Hulk tá dançando Savage Love Ah, eu vou dar um basta nisso Vou chegar Essa minha moto é linda demais Parece que ela comprou uma moto nova Ah, uma moto Ah, eu vou explodir essa moto desta danadinha E eu vou mostrar pra ela o que é bom pra táxi aqui Eu vou subir na minha moto daqui a pouco Toma Aê, cara Você tá achando que pode mexer comigo e com a família do Homem-Aranha Aqui, nós é alfa, sua idiota E aê, uuuh E a habitada O que ela tá fazendo? Bateram em nós Toma, 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 toma Não fede nem cheira Ah, olha ali Parece que a mulher Hulk comprou uma Lamborghini Urus Caraca, esse carro é muito caro Ah, bom, eu vou roubar o carro dela Vai olhar pra mim a Lamborghini Urus Vai olhar pra mim a Lamborghini Urus Vai olhar pra mim a Lamborghini Urus Não, 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 não Sai do meu carro, sai do meu carro Sai do meu carro Tchau, Otória Nossa, eu consegui roubar o carro dela Esse carro é super rápido e super grandão Olha, tem vidre no motor Parece um super PC gamer Tá parecendo um fogão, seu nojento Devolve-me a Lamborghini Que, só tá vindo atrás de mim Ai, sai da minha cor, invejosa Não, eu consegui invejosa Ah, uau, uau, uau Ai, caracoles Eita pra ela Sai daqui, maluca Caraca Uau, uau, uau Ah, ah O que que é isso, seu otarinha trouxa? Ah, yes Ela não conseguiu virar atrás de mim Cadê ela? Quem disse? Ah, meu Deus A maior pirada Aí o jogo virou, né? Caraca, ela tá vindo Corre, 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 bebê-aranha Ai, sai da frente, filha da frente Sai da frente Vambora, vambora, vambora Ai, caraca Ah, uau 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 Ah, o seu carro foi primar agora, maluca Yes É isso que eu faço Quando alguém tem um carro muito legal Eu sou incrível, cara Caramba Essa foi tensa Ai, ai Fiquei sabendo que a mulher Hulk tá cagando pra caramba aqui Eu tô ficando com rato Ah, que nojo, cara Olha isso Ai, que nojo Que porca Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou tacar uma bomba ali dentro Ai, meu Deus do céu Eu tenho que cagar rápido Que isso? Ai, ai, ai Quer saber o que que tá acontecendo? Ela vai sair pela janela Ai, ai, fica escondido, bebê Fica escondido Quem que fez isso? Eu tô maluca da vida pra saber quem fez isso Toma Toma Cega aí, maluca Yes Eu odeio gente que caga Caraca Eu achei que eu tinha visto a mulher Hulk chegando aqui em algum lugar Hã? Mas cara Não funciona essa luz Meu Deus Eu preciso consertar a luz Ela tá em cima do poste E a nossa chance de derrubar ela lá de cima Ai, meu Deus do céu Tá muito alto aqui Aê Mulher Hulk Mulher Hulk Quer saber que eu não fiz nada? Ué, ué Ué, ué Não fiz nada Não, não, não Não valeu Não valeu, não valeu Aê, quer saber de uma coisa? Eu cansei Hulk Hulk Esmaga Aaaaa Aaaaa Cacacacacá Ué, mulher Hulk Agora você aprendeu que não é mais pra me roubar do meu pai, né? Ai, tá bom Olha aqui Toma essa, cara Haha Yeah Eu sou muito alfa Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa vingança E agora o Bebe Aranha vai voltar pra sua casa Junto com o seu pai, são e salvo Valeu e até a próxima, tchau!